São Carlos, berço da tecnologia, futuro da nossa nação, nasceu com raça e valentia, o nosso futebol campeão. São Carlos, São Carlos, nossa cidade sorriso, é atração, é magia, é show, é consegado e amado, agora é só gritador. São Carlos, futebol empolgante, vamos buscar a vitória, pra essa gente vibrante, poder contar nossa história, foi um presente pra essa cidade, pois em novembro surgiu, Coincidência, felicidade, orgulho do meu Brasil. São Carlos, berço da tecnologia, futuro da nossa nação, nasceu com raça e valentia, o nosso futebol campeão. São Carlos, São Carlos, nossa cidade sorriso, é atração, é magia, é show, é consegado e amado, agora é só gritador. São Carlos, futebol empolgante, vamos buscar a vitória, pra essa gente vibrante, poder contar nossa história, foi um presente pra essa cidade, pois em novembro surgiu, Coincidência, felicidade, orgulho do meu Brasil. Coincidência, felicidade, orgulho do meu Brasil.